Rute capítulo 1 E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab, ele e sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem, Elimeleque, e o de sua mulher, Noemi. E os de seus dois filhos, Malon e Quilion, Efrateus, de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moab e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ela com os seus dois filhos, os quais tomaram para ser mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute. E ficaram ali quase dez anos. E morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moab, porquanto na terra de Moab ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Esperá-los íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos íeis por eles, sem tomar desmarido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orpha beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que eu te abandone. E deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Vendo Noemi, que de todo estava resolvida ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam, Não é esta, Noemi? Porém, ela lhes dizia, Não me chameis, Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis, Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth e a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moab, e chegaram a Belém, no princípio da colheita das cevadas. O Senhor te abonar com würden, sim, aliás, não se o другой. Desde hoje, antes da was engaço,